Coreografias que marcaram a história do Laboratório da Dança Fernanda Araújo ganharam releituras cheias de ritmo e de poesia em um espetáculo celebrando os 20 anos de trabalho de uma das mais tradicionais academias de ritmos de Santa Bárbara do Oeste e da região. A gente fez questão de trazer primeiro pessoas que foram importantes nesses 20 anos então os nossos convidados são amigos que os encontros da dança sabe gente que realmente fez parte da história ajudou a construir a moldar tudo isso não só inspirações para o meu trabalho mas que foram ajudando o laboratório a se inchar de expertise e a gente escolheu fazer uma revisitação a coreografias desses 20 anos que foram premiadas nos grandes festivais como o Festival de Joinville ou no Festival de Nova York, enfim andanças que a gente teve por aí ou coisas muito caras ao nosso coração por algum momento especial que a gente estava vivendo alguma superação a gente teve muita história nesses 20 anos então a gente escolheu algumas deixamos muitas de fora já dá para fazer um 21 anos e a gente vai revisitar esses trabalhos com as crianças da escola então são as mesmas músicas um figurino parecido algumas coreografias idênticas outras inspiradas então esse espetáculo é muito íntimo ele é muito pessoal para algumas pessoas mas ainda assim é um bom espetáculo para quem não conhece a nossa história então é um bom espetáculo para quem não conhece a nossa história então é um último lançamento tudo está brincando esse espetáculo é muito equilibrado E até o fim esse espetáculo está indo e isso ia continuar E aí Eu convivi com a Fernanda durante anos dessa minha estrada E eu posso dizer que acompanhei esses 20 anos e muito antes até Porque eu conheço a Fernanda muito antes desses 20 anos Então essa trajetória da Fernanda faz parte da minha história A Fernanda faz parte da minha história Então é um prazer eu estar aqui Não só pelo pioneirismo dela Mas principalmente pela grande vocação E pela responsabilidade dela com a dança O compromisso dela com a dança Eu acho que ela não só foi a pioneira Mas ela priorizou na vida dela certamente Boa parte da vida dela a dança Então é uma honra pra mim Eu na verdade me sinto lisonjeado Por estar aqui fazendo parte dessa grande festa Brindando com ela esses momentos assim Revividos agora no palco com muito carinho Brindando com a dança 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 Brindando com a dança